A CIDADE NO BRASIL 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 Estou atacando A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não queria. Intenções não importam. Só as consequências. Então, o que a gente faz? Nada. A natureza cuidará do resto. Tempestade a caminho. Já não está muito frio? Estamos quase em casa. A natureza cuidará do resto. Em cima! Fogo inimigo! Nosso invasor, à esquerda! Vista! 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 Nossa! Vários desses caras! Foi a mesma coisa a noite toda! Acho que estavam dentro do círculo quando eu arrumei ele! Eu queria que o Templo de Tir ainda funcionasse pra gente sair de Midgard. O Fimbo Winter afeta todos os reinos. Tá, mas... será que ia ser pior do que aqui? Aê, Svana! Você não tá assustada. Você é uma garota corajosa. Boazinha e corajosa. Isso aí! Ele é bom com elas, mas não é surpresa. Espeque! Tudo bem? Foi só um trovão. Boa garota! Boa garota! Boa garota! Atreus! Só tô vendo, sim! Pra cama! Sim, senhor. Tchau, tchau.